Corre, mano, corre, 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 corre. Caralho, estou aqui embaixo, estou aqui embaixo. Deixa de bala, não é de bala. Um caiu, um caiu. Tem que ir para o outro lado. Do outro lado não, do outro lado não, do outro lado. Filho da puta. Ah, caiu, mano. Oh my god. Filhos da puta, campeirando. Que que é isso, mano? Vocês são ninjas? Que porra é isso? Eu sou Robocop 02, designado para proteger a cidade. Eita porra. Caralho. O Robocop não tem verdade. Outro amiguinho. Eu não tenho outro amiguinho, não. Antes de morrer, talvez vocês tenham pena no céu. Que isso, Robocop? Eu sou um homem da lei. Homem está bem, quem você é? A casa caiu, rapaziada. Me ajuda, Robocop. Eu ainda tenho voz robótica, mas esse Robocop é um pouco mais desenvolvido. É a versão 2x0. Eu sou a versão humana. Que isso? O Robocop matou a mão humana, cara. Eu sou tipo um Homem Cop. Homem Cop, me ajuda, eu tô morrendo. Deve ter um tiro na minha barriga, cara. Me ajuda, né? Me atirou ali, seu safado. Ah, mas eu estava só protegendo a minha vida, né, seu senhor? Se você estava protegendo a vida, se nós só estamos aqui para servir e proteger no momento que vocês começam a atacar, a gente é designado a atirar. Um software programado para isso. Mais um Robocop. É isso. Ver três, quatro caras armados do nada correndo atrás de nós, tinha que reagir, senhor. Não, vocês correram primeiro. A gente só está vindo fazer uma averiguação do cais. Ah, mas a averiguação aqui nesse local, é certo que a gente está errado. É verdade, né? Nesse local? Se tiver alguém nesse local limpo, o cara deve estar... Rapaz, o outro sumiu, mano. Puta que pariu, estou sendo preso, mano. Caralho, agora é quase duas da manhã, estava ali só fazendo dinheiro. E esses caras aparecem, velho. Olha só os Robocop, mano. O que é o PSDD, senhor? O que é o PSDD, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara, ele só está tirando a bala do seu corpo. Ah, esse negócio é esse, cara. Eu passando o negócio na mão aí, depois botando ali. Parabéns, mano. Esse é o único Robocop. Ele é o Robocop 01. Ele é treinado também para reviver. Eu vou buscar, mano. Eu sou treinado para atirar. Não assustei, portanto. Identificar alvos e eliminar. Como eu fiz com um... Vamos. O que é isso, mano? Pega aqui, pega aqui. Preso pelo Robocop, mano. Pegam os Robocops. O que aconteceu com nós, senhor? Se o senhor é Robocop, por que o senhor caiu quando deu tiro? Não era para... Para a bala ter desviado tudo, hein? Aqui, infelizmente, ele ficou uma parte do meu corpo, entendeu? Ah, senhor. Acertou na mão dele. Muita parte humana. É, dá para ver ali. Tá bugado. Alguém me puxa, ele saiu. Senhores, só avisando que nós somos robôs criados e desenvolvidos para servir e proteger. Não necessariamente a gente sempre chega atirando. Ah, sim senhor, sim senhor. É porque a gente tomou um susto, né? Muitas vezes a gente usa armas não letais como armas de choque. É claro, achei que era... Achei que era agente de outra gangue que veio aqui, né? Aí meio que assustou um pouco. E aqui como é que vai fazer? Subir na moto? Qual moto? Qualquer uma? Não consigo subir aqui não. Acho que... também não. Ah, cara, eu estou sendo preso pelo Robocop, mano. Que porra é essa, cara? Estou sendo preso pelo Robocop, mano. O Robocop, você não aceita um litro de óleo sintético, não? Oi? Você não aceita um litro de óleo sintético, não? Aquele de 10 mil km? Caralho, é a moto do Robocop, mano. Qual do veículo aqui é seu, senhor? O que está comigo aí? O meu veículo? Não, o que está comigo aqui. O de branco com mochinha. Ah, sim. Entendeu? O meu caiu na água aí, cara. Esse caminhão acertou o meu e caiu lá na água. Mentiroso dele é esse aí, ó, grande. E o meu é que ele tá lá, tá o policial lá na frente. O meu? O carro é de... E o carro? O carro é de quem? O carro é do cara que fugiu. O outro que fugiu. Não sei quando ele foi, não. Eles averiguaram aí dentro do navio onde é que você deu o caminho do carro? É, ele foi abatido dentro da água. Ixi, aí fica difícil. Aí já fica complicado. Acho que o cara lá vai ficar bravo com o policial ali que tá... O Robocop tá destruindo o carro dele. Eita, toca fogo lá naquele vídeo. O Robocop, se eu não puder antes, pra utilizar um capacete pra proteger minha cabeça aí. É por isso que eu sempre uso um, né, mano. Aí já viu, né. Eita porra, como é que eu vou na moto agora? Aljima. Tá aí, entra na moto aí. Vou pedir pro senhor ir um pouco mais devagar aí, porque eu não tô conseguindo botar a mão aqui. Senão eu vou cair pra trás. Não dá não, né. Relaxa. Eu acho que o senhor... Estou programado para pilotar bem. Tá procurando outra pessoa, ou...? Alguma agente aqui? Vamos esperar ali um... Meu Deus, eu tô sendo preso pelo Robocop, mano. Eu tô num dos Robocop aqui. Ah, caralho. Eu ia dormir agora, mano. Parece Robocop do caralho, tipo. Quem imaginar que o Robocop ia atrás de nós, hein. É verdade? A gente tava ali quietinho... De boa... Opa, o copo dele... Eita porra! Me ceda a sua identidade aí, senhor. Tudo bem, senhor. Me manda a sua RG aí, por favor. Esse caminhão aí não é seu, né. Cidadão, desce da moto. Você vai abrir esse caminhão pra mim. Desce da moto. Oi? Eu falei? O banco de dados foi puxado o registro e esse caminhão bateu com o seu número. Ah, entregou ele. Desce da moto que você vai abrir o caminhão. Acho que era o laranja aquele negócio aí. Acho que era o meu nome sem querer, viu? Eu me recolhei nesse caminhão não. Abre pra mim aí, Cidadão. O caminhão é dele lá. Ah, Cidadão, que bonito. 579 comprimentos de êxtase. Puta que pariu, senhor. Já era, Cidadão. Esse vai morfar, cara. Só laranja. Já era a máxima. Puta que pariu, velho. Tô na programada pra dar uma aliviada, não. Caralho. O tráfico aqui, o tráfico aqui é em grande escala, viu? Ô, o senhor tem que prender o dono do navio aí, cara. Ele que é o fornecedor, esse negócio todo aí. Tu que é o traficante e tal, né? Tu que é o mandante dessa porracha, né? Que mandante, não tem ideia. Qual é a minha roupa aí, minha mochilinha? Sobe aí, amigão. Sobe aí, ô. Tranquil. Eu sou o mero... Tô tentando, acho que eu não consigo não. Sou o mero aviãozinho, pô. Nossa, meu carro tá lá embaixo. Quem é que mandou entrar na moto aí, porra? Não, um de vocês falaram, entrar na moto aí. Porra, aí tá na viagem. Não, porra, quem falou entrar na moto? Você que era pra mim aqui, porra. Ô, Robocop. Super chute, cara. Ô, dono do caminhão, vai até ali pra poder os colegas parem o caminhão ali. Como é que tá, porra? O Robocop tá falando... Eu tenho que botar na bateria, o Robocop, cara. Tá... Tem uma voz meio falha aí, cara. Ah, caralho, velho. Eu tô com mais de... Não sei quantos extras aqui, cara, no inventário. Tava com arma, tava com... Matei uns Robocop do nada aí. E continua aqui, cidadão. Abre mais uma vez, por favor. Cidadão, como é o seu nome? Meu nome é Tonhão. Fracinho familiar aí, cara. Tonhão? Tá morrendo aquele fone. Ô, seu Tonhão. É... Vou te dar uma oportunidade aqui. Vou tá cooperando com o nosso trabalho. Vai ser preso com um cidadão lá. E a pena dele vai ser alta, hein. Que o caminhão dele tá carregado. Eu vou ter que cantar pra nós alguma coisa aí. Vai contar o que, senhor? Tem, meu amigo. Não sei, hein. Ah, mas eu só peguei uma carona ali. O caminhão não é meu. O caminhão não é seu, mas... A gente pegou o bonde. Inclusive, você aí tava protegendo. Parece que o senhor tava... Protegendo os demais moriantes, né. O senhor tava com a SMG e atirou. Não, eu acho... Chegou até a danificar o meu amigo robô ali. Eu era só o que tava armado ali, mano. Eu só tomei um susto. Chegaram os caras de preto do nada. Só corri e tentei me defender. É, né. Eu achei que era o pessoal de outra gangue aí, ó. Não conhece lá, não. Agora explica pro Robocop aí. O 01. Como é que você tinha uma arma na tua mão? Que fuzilou a gente? Sim, mano. Essa arma era minha. Você não fez nada? Não, a arma era minha. Ele assumiu, ele assumiu. Sim, sim. A arma era minha. Então o senhor não conhece o rapaz do caminhão lá, não? Não, eu só peguei uma carona com ele pra chegar até aqui. Então, cidadão, olha aqui pra trás. Aí cê falou que cê pegou só a carona com ele. Mas quando a gente fez os dois foram abatidos, os caras falaram. Não, porque cê matou meu amigo. Agora é amigo, né? Agora não é mais. Ah, amigo porque deu carona. É só um... É só uma questão de como é que eles falam, tá ligado? O negócio é que não é amigo não. É só um conhecido. Carregada mesmo, hein? Então se eu comer tua mulher, você vai me chamar de amigo também? Não, aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que alimentar, mas barrigudinho, cara. Tem incêndio de barrigudinho, tem que alimentar. Cê sabe que a mulherada gosta desse falso clético, né? Contrataram e me dá milão pra fazer essa entrega aí. É certeza. Aí eu já não sei. Difícil na cidade, o negócio tá bravo. Tem que comer lá em casa. Sempre zero dois. Esse meliante aqui tem sessenta e dois êxtase. Acho que isso aqui é uma gangue, né? Se trata de uma gangue aí, né? Não, não. Nada de gangue não. É só peguei uma carona. Carona e esse êxtase aí, mano? Carona e esse êxtase aí, mano? Então, êxtase eu peguei pra uso. Ele te deu? É pra uso. Ele que te deu ou você comprou? De qualquer jeito, vai ser considerado como trato. O uso seria cinco. Você tá com sessenta. Que isso, eu só peguei pra uso. Morrer, hein? Isso aí você tem que agradecer a gente. Porque com essa quantidade de senhores ia morrer de overdose, pô. Então, tem que agradecer ao senhor. O senhor acabou de salvar minha vida, então. Agradeço ao senhor aí que o senhor acabou de salvar minha vida. Senão ia morrer de overdose aqui pra usar isso tudo. O senhor não só tem êxtase, como tem a antifetamina, né? Quase, né? Pra fazer êxtase, né? Exatamente. 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 Não, não. Ele me passou o material bruto. Analisei o produto aqui na mochila. Ah. Ele tá com a anfetamina. Não, ele me passou. Ele me passou produto bruto ali, aí eu fui processado. Então, olha pra mim, o senhor tem direito a um advogado. Tudo que o senhor quiser pode ser usado contra você no tribunal. Caso não tenha direito, nem como pagar com um advogado, o estado vai lhe fornecer um. Mas acredito que no seu caso, o réu primário vai ser você, o advogado vai ser você e o júri vai condená-lo. Eu acertei essa máxima. Tudo bem, senhor? Pariu, velho. Estão confundindo a história aí, cara. Tinha, tinha... Caralho, eu tô sentindo... Pena máxima, mano. Como assim, velho? Eu tava com só 60, velho. Tá bem que... Tô fazendo greve aí, tava fazendo barricada, deixando ninguém trabalhar e eu acertei a proposta aí. Ô senhor, aquele caminhão nem é meu. Por que que eu vou pegar a pena máxima, senhor? Error. 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 Não vai falar. Caralho, agora vai dar 15d5 top, né? Porque... Não, até que não tá dando não, velho. Estar rápido pra caralho, velho. Eita porra, esse motão do caralho, mano. Eita mano, eu vou pegar a pena máxima, velho. Deixa a mão, velho. Puta que caralho, velho. Pô mano, só peguei uma carona contigo aí, ó. O cara... O negócio febrou, velho. Eu sou só motorista desse negócio aí, cara. Os caras não querem pegar os teus peões, ó. Só pegando a raleta, ó. Ô de preto, eu tô achando que você quer falar a verdade pra nós, mas tá com medo do coxilinho aí. Você quer dizer pra mim que você não é peixão, porra. A gente pega um caminhão com você em sua posse. Não, não. Comigo? Vem aqui de frente. Vem aqui de frente. Vem aqui de frente. Vem aqui de frente. Eu sou motorista. Olha a minha roupa aqui, tá? Acho que tem roupa do peixão, velho. Eu não vou entregar aquele cara. Ah, não sei. Você é louco, porra. Eu vou entregar o cara, sim. Então não quer abrir o bico, não. Ah, é o que eu falei pro senhor. É o chefe, né? Não, eu falei pro senhor. Eu peguei a carona. Aí ele me passou umas paradinhas puras. Se você falar a verdade, é melhor pra você, pô. Mas eu tô falando a verdade. Eu peguei a carona com ele até o local ali. Ele me passou algumas, eu processei. E eu ia usar elas, velho. Aí vocês chegaram lá. Pera cá. Caralho, velho. Tá contando as mentiras aí. Eu vou te desalgemando. Eu vou te desalgemando. Eu vou te desalgemando e você... Vou revistar o senhor aqui, pera aí. Com a posse, né? Passa pra mim aí. Tudo legal que você tá aí. A análise tá com bastante êxeres aí também, né? É, como eu falei pro senhor, eu ia usar, né? Mas o senhor falou que eu ia morrer de overdose aí. Então o senhor acabou me salvando. Já foi, já não lixa, já não lixa aí. Eleta isso. Puta que pariu, eu vou ver quanto tempo que eu vou ficar preso. Chega aqui, vai mandar esses êxeres que você tem aí pra mim. Tudo bem, senhor Calvé. Qual é o seu nome aí, velho? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Véu, querível. Deixa eu te falar. Se realmente você não é o peixão, você tá trabalhando pra alguém... Eu tenho que enviar mais algumas aqui. Vai me dar o número do seu chefe, do chefão. Mas eu não tá te prendendo. O cara, eu queria até te dar essa informação, mas eu não trabalho com nome lá. Vem, 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 ó. Vem, vem, ó. Deixa eu só te dar o papo. Vem só. Vai dar anfetamina aí. Uma redução da sua apena, caso você me dê alguma informação. Caso você não me dê nada, eu só vou ler tua apena aqui e vou tá... Eu quero te ajudar também, só pra ser ajudado. Mas o que eu posso informar é que esse codinome é águia, cara. Tudo é... O peixão é o águia. Eu sou só motorista. Águia é o peixão. Isso. Pô, tá caguetão daí, velho? Aí que é quebrando nós, hein. Ele só me contratou pra fazer entrega aí, cara. Código aí, o que vocês fazem, zenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenz Porra, aí vai quebrar pro lado dele, tá ouvindo? Vai naquela ali, aquele botãozinho, caixa a roupinha laranja. Vem aqui, amigão. Volta pra cela. Tem que ir. Vamos pegar a sua roupa lá. O problema é esse. Pois é, meu querido. Os caras só trabalham com cor de nome lá. Tem que saber ninguém, não. Ó, é o seguinte. Eu vou consultar aqui a tua pena. Pô, dá uma aliviada aí, pô. Tem que tirar a minha algema aqui, senhor. Então me dá informação, me dá informação. É aqui, pô. É essa aqui, ó. Ele coloca lá no chat lá que tem. Não tô conseguindo não, senhor. Calma aí. Aí, calma aí. E tudo isso aí é só com milzão na conta. Só pra alimentar meus barudinhos. Não sei nem barrigudinho que eu tenho aço, não. Não sei nem barrigudinho. O que vocês fizeram com o camarada aí, cara? Fizeram um tratamento nele pra ele ficar branco? Tomei um banho ali, mano. E aí, Robocop? O que vai acontecer com nós aí, Robocop? O Robocop ficou mudo, mano. Que isso? Ai, você tá passando mal. Eu tô com fome, cara. Tô precisando de água, de comida. Vocês vão tá... Vocês vão tá sendo encaminhados ao presídio aí, ok? Que isso? Coitinhas eram só pra uso, senhor. Tá lembrando que os senhores estão sem comunicação, sem celular. Vocês vão assim antes disso, né? Sim, senhor, sim, senhor. Mas antes disso eu não tinha nem telefone, então... Não tem nem como. Tô algemado, Robocopop. Tô morrendo, pessoal. Tô morrendo de foda. Bora, bora. Ih, estourou o can de água aí. Bora, para. Sai daí. Bora, amigão. Levanta aí. Tô levantando. Eita, estourou o can de água aí. Levanta aí. Ih, rapaz. Tô conseguindo levantar, mano. Tão fraco que nunca levantei. Levanta aí, pô. Você achou a cachaça de baixo aí, mano? Tô tentando, amigo. Tô conseguindo, cara. Tô muito fraco, cara. Pera aí que eu vou dar um jeito aqui, pera aí. Um choque aí, uma comida. Ai, 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 ai. Qualquer choque levanta alguém, mano. Ai, ai, ai. Tchau. Vai lá na animação aí, coloca lempar lá. Tô colocando, cara. Tô colocando aqui, sério. Eita, porra. Ah, o Robocop é forte, velho. Ele aguenta. É fome, cara. Ele tá no colinho do... Ele tá no colinho do pai aqui. Tá no colinho do Robocop, mano. Tá tomando a encoachada Robocop, ó. Tá tomando a encoachada Robocop, ó. Robô. Robô não tem dessa não, porra. Robô é... Cuidado com essa mão aí, hein. Cuidado com essa mão aí, ó. Ah, só tem sorte que robô não tem... Pois é. É assexual. E se fizeram uma de ferro? Olha que privilégio. Quando você vai andar na cadeirinha do Robocop assim? Nunca? Pô. Qual foi a pena que vocês me deu... Me deixou sozinho, tio. Vou ir pra fora. Vamos ver o que vai acontecer. O Robocop me deixou sozinho. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Tô perdido aqui. Onde que eu tenho que ir? Eita porra. Tem um ali que tá sendo... O cara tá sendo... O cara tá sendo... O cara tá sendo... Que porra é essa, velho? O cara tá fazendo... Minhaião de Bacardi, né? Foi a Dablaffeta símbolos. Que porra é essa, mano? Vai lá e ir limpar, ó. Vai limpar, ó. Aê! Entra no veículo. Eita o vice-palão não내, né? Tô despertado. Vamos adentrando a viatura quietinho, hein? Eita porra assim. Que isso? É na cadeia da frente, mano. Tira ele, aí... Meu deus do céu Só entra aí depois do... Dá um pulinho, bora Dá um pulinho aí, pô Tô sentado aqui, tira a gema Vou poder abrir porta, entendeu? Que porra tá acontecendo aqui, véi Central, foi detectado um Robocop com defeito Que isso? Avisa pra Central aí que foi detectado um humano com defeito O Robocop tá com defeito Tá sendo algemado Pô Robocop Eu vou morrer de fome, tô aviçoando Pronto, agora pode entrar os dois, vai Tô do lado, né tio Entra cidadão, ou bisonho Cadê? Não tá prestando carro nenhum aqui pra mim, pô O carro tá aqui, fio, acabei de entrar um Que pariu Vocês sumiram, cara É, erro aqui no Robo Dá pra figuração do Robocop Pera aí Puta que pariu, vocês tomaram um transporte aí, cara Não posso fazer nada Eu tô precisando de comida, eu vou morrer Acho que eu tenho que sair daqui do carro, pra você botar ele aqui Tá fazendo alguma coisa, eu tô perdendo vida, cara Sério Eu tenho comida aqui, eu tenho comida aqui Vem cá cidadão Vocês não tem comida em casa não, porra Lamentável, hein Olha aí, olha aí Eu falei Onde é que aconteceu isso? Puta que pariu Depois que morre Você não tem comida em casa não, pô Depois que eu tô falando que eu tô trabalhando como motorista Não se preocupa, cidadão O Robocop Zero não é especializado em paraíso E... Ele vai te salvar, faz respiração boca a boca nele aí, Zero Não, não, não faça isso não Tira esse dedo de longe de mim, ó Ele faz troca de óleo grátis aí, ó Ainda não tem ainda há 40 anos pra fazer o toque, viu? Lá vem tu que eu citei o dedo melar Pô, para com isso Para com isso, cidadão Assim não, pô Tens a troca de óleo completa aí Bom, diga aí Ô cidadão boião, tu tá precisando de comida aí também, ô? Eu tenho água aqui, eu posso tomar Só tirar a minha... Quer água também ou só comida? Tocar aí pra se alimentar aí, amigo Pegar uma comida aí, ô Só um presidiário O Robocop aí que é programático Pra ser muito mal educado, né? Tocar uma comidinha aí ou não? Ah, então eu já tô 100% aqui com os senhores aqui, ô O senhor não, porque tem um mal educado pra cacete, hein? Quem é esse mal educado aí? Pra gente ficar esse cidadão aí Mal educada? Como é assim? É, tem que ficar mandando, ficar chamando o cara de bisonho De lésio Porra, cara Tem um cara mal educado, programado pra mal educado, né? Ô, amigão Ô, amigão Ô, amigão O carro já tá aparecendo pro senhor aqui O senhor já tá enxergando? Melhorou a sua visão aí? É, gatinho Só me coloca dentro do carro Que aí... Mesmo que eu bato ele aí, eu tô espontando Não tem problema Não pode me levar na moto, não, cara O caramba quer aparecer pra mim? Pera aí Vê se o carro vai aparecer pra você aí Ele vai pegar o carro na garagem ali Vê se vai aparecer pro senhor Apareceu o carro aí, cidadão? Ele sumiu Tá foda, hein Tá cega, hein, mano Que isso, mano Tá com uma divisão É, cara Acho que foi o tiro que me deram, cara Me deram muito de tiro lá na barriga, cara Apareceu aí, amigo? Apareceu o carro aí pra você aí, amigo? Pelo amor de Deus Não Que isso, velho Por favor, cara Não, tira um outro carro mesmo Tira aquele primeiro lá que vocês tiraram, pô Ele tá aparecendo, pô Mas era o mesmo carro cidadão Não O problema aqui é comigo Apareceu agora? Eu acho que o cidadão aqui tá tendo um tipo de derrame Apareceu agora ou não? Não, senhor Ainda apareceu aí Dá uma voltinha aí, o Robocop Pra ver se vai aparecer Caralho Me segue aqui, me segue aqui Me segue aqui, o cego Não, o cego O cego Vai lá, cego O cego O cego Vem aqui, o cego Vem aqui, o cego Vem aqui, o cego Onde eu tô aqui, pô Aperta o F aí Aperta o F aí Aperta o F aí Aperta o F aí Pra abrir a porta Aperta aí Pra abrir a porta Como é que eu vou entrar Olha aí Sai correndo É que você tá passando por dentro do carro É que você tá passando por dentro do carro É que você tá passando por dentro do carro Você viu aqui Tá cara Aperta o F aí Tá cara Pra aparecer aí no meio do carro Como é que você tá dirigindo caminhão Cego desse jeito É, acho que ele deveria aumentar a pena dele Aperta o F aí Nesta moto aí, o O Robocop 2 É muito mais educado, cara Eu vou pedir pra te reprogramar e pra te ter mais educação Você é um poupizo aí mesmo Aleluia A gente vai sair desse lugar Já tô preso aqui A meia hora já Só cobrou a mão desses caras Ô, vai descontar essas meia hora que a gente já tá preso aqui do lado de fora? Tô cego Tô cego Ô Robocop, vai descontar essas meia hora que a gente tá preso aqui do lado de fora? Robocop não fala não, mano Robocop, liga Vixe, agora vai dar Robocop Acho que eu vou até cortar essa parte Quando chegar lá eu volto com vocês É, rapaziada Estamos chegando aqui na delegacia não, né? Na cadeia, tiozão Na cadeia Porra, a gente vai ser preso A gente vai ser preso não, a gente já tá preso praticamente Só falta entrar na cela Pode desembarcar se tá Vou relogar, cara, tá sumiu tudo aqui Eu espero relogar Vem pra cá, vem pra cá Não, deixa eu te prender logo que o seu reloga lá dentro, vai Então não me leva aí, cara, que eu não tô vendo mais nada aqui não Sumiu tudo aqui Ah, então reloga rápido, vai, reloga rápido aí Nossa, Robocop, é pena mínima aí Robocop É, 15 aninho, 15 aninho, rapidão, vai Ô, seu Tonhão, o senhor sabe que sua pena ia ser muito mais longa, né? Não, mas essa meia hora que a gente ficou preso na rua aí já compensa, né? Não, então, só pelo homicídio lá do... Daria um ano Não, mas ele só foi ferido, ele não tá aqui com nós Bom, mas aí você tá com um poste legal de arma, é... SMG, dá 30 anos Tem o... cada 10 drogas, é... cada... a 10 drogas... cada 10 drogas dá 10 anos de prisão Que isso? Já passaram os 80 anos Pois é, o código penal, depois dá uma olhada lá A gente tem que bater 15 anos aí, pela demora, né? Se eu passei o cego ali, o seu amiguinho cego Dá um pequenininho aí pra você Tranquilo, tranquilo Se não sair os crimes aí, melhor Desculpa aí, o Robocop que foi baleado aí Não era a minha intenção, foi só no susto Já nem tá me ouvindo mais É, rapaziada, tamo aí Pegamos 15 anos Caralho, ia pegar 80, mano A gente ia pegar 80 anos de prisão, cara Será que é que é 80, velho? A gente ficou 15 anos preso aí, ó Porra, ele trocou uma isquinha Fica com essa skin escolta aqui Depois tem que tirar essa porra Não sei nem como é que eu vou fazer isso Não é, não tem o que fazer, mano Vou ter que esperar o outro cara aí E já tem que ficar 15 dias aqui 15 anos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like O vídeo ficou um pouquinho grande, né? Fiz alguns cortes, mas acho que ficou grande aí pro sábado E só vai ter só esse vídeo Então amanhã tem outro Aí, na próxima semana, vamos ver se dá pra dar dois vídeos por dia, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Valeu! Falou! Fum!